Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando gente, mais um vídeo aqui no canal Doce de Lardavan E eu espero que esse vídeo venha encontrar vocês com muita paz, muito amor Que Deus venha abençoar e prosperar a vida de vocês Super legal que é uma dica de festinha Como eu estou vendo que vocês estão gostando bastante dessas dicas Então eu venho trazer para vocês essa receita que é top, muito boa E vale muito, muito a pena vocês fazerem para dar de lembrancinha Uma lembrancinha econômica, gostosa e super colorida E se você não sabe do que eu estou falando, eu venho trazer para vocês hoje a receitinha De uma pipoca colorida, maravilhosa, uma delícia Quem aí não gosta de pipoca, né gente? Eu mesmo sou apaixonada por pipoca E ela colorida para as crianças, para vocês estarem fazendo aí na semana, né gente? No mês das crianças É uma surpresa excepcional para eles, né? Porque eles amam E aí você pode fazer para presentear as crianças também, né gente? E aí vamos para a receitinha Então gente, eu tenho aqui comigo açúcar, uma xícara que é onde eu vou fazer a medida Eu tenho aqui o que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, né? Que é um copo bolha, tá bom? Então a gente vai estar utilizando ele também Caso você não tenha esse copo, gente, vocês vão estar utilizando o que? Saquinhos, ó, saquinho, fitilho para você amarrar E aqui eu tenho a minha tesoura, tá bom? Que eu vou estar utilizando também Separei aqui, gente, essa forma, né? Para mim poder estar colocando as pipocas aqui Porque elas vão sair bem quentes E aí você vai precisar o que, gente? Eu não tenho pipoqueira, né? Então quem não tem cão, se improvisa com gato, né? Essa minha panelinha, gente, ela é bem velhinha Porque eu já uso ela mesmo para fazer essas pipocas, tá bom? Então você vai precisar aí de uma panela de pressão, gente Tem que ser panela de pressão Não pode ser outra para você não correr o risco de se queimar, tá bom? E não pode faltar, né, gente? A pipoca E vou pegar para vocês também o que eu vou estar utilizando Pera aí E vou estar utilizando também, gente, corante, tá bom? Porque essa pipoca, ela vai ser uma pipoca colorida Então ela não vai óleo, não vai nada de óleo, tá bom? E aí os corantes você pode utilizar das cores que você quiser E que você desejar E para a sua, né, para a sua pipoca ficar bem colorida Como eu vou estar fazendo para menina e para menina Então eu vou estar colorindo elas com corante rosa Com corante verde, com esse corante roxinho Tá bom? Então vamos lá para a receita Aí, gente, esqueci de falar Vocês vão precisar de uma tampa Que você consiga, ó, tampar, né Aqui a sua panela E aqui eu tenho uma colher de pau Que você vai precisar também de uma colher de pau Tá bom? Porque você vai precisar encaixar ela aqui, ó Para ela fazer o que? A função daquele mexidor que a gente tem da pipoqueira, né Então aqui você vai tampar Para você não ter perigo de espirrar A gente vai colocar um paninho aqui, ó Para poder evitar de respingar açúcar, né Em você Eu como já estou acostumada, então eu não vou colocar, tá Porque eu consigo tampar e me controlar Mas você aí na sua casa, você coloca um paninho aqui, tá bom? Para não correr o risco de você se queimar E aqui ela vai fazer a função, né, de você tampar e ir mexendo sem parar Para essa pipoca não queimar Ela tem que mexer sem parar, sem parar Então aqui, gente, ó Para cada quantidade de pipoca Ali já tem mais um saco me esperando A mesma quantidade que você vai estar utilizando de pipoca Você vai estar utilizando de açúcar, tá bom? Então aí como é que você vai fazer o processo? Você vai vir aqui, ó Deixa eu tirar a colher Tá? Ó Você vai vir aqui, ó Com a mesma quantidade de açúcar, tá, gente? Ainda com a panela desligada Eu vou estar utilizando duas de açúcar E duas de pipoca Então, gente Eu já tenho aqui, ó A minha pipoca, né Eu coloquei duas xícaras, tá De açúcar para duas de pipoca E aqui, ó Eu já coloquei um pouco de corante Eu vou colocar um pouco mais Eu estou com uma mão só, gente Não sei como é que vai ser Eu vou virar aqui ao contrário Já vou fazer para vocês verem aqui Aí o que você vai fazer? Você vai misturar tudo isso aqui Antes de ligar o fogo, tá bom? Então eu vou misturar a minha aqui E volto com vocês Gente, ó Vocês viram que eu já, ó Misturei Vocês vão ver que fica esses gruminhos aqui É, mas não tem problema Porque ele vai dissolver todo Na hora que você vai ligar o fogo, né Então aqui eu vou ligar o meu Tá? Já liguei meu fogo Gente, a temperatura vocês controlam Eu vou deixar na minha temperatura Mais alta Porque eu quero que ela Estoure bem rápido, tá bom? Então aqui eu vou mexer E assim, você vai precisar Que isso daqui derreta Tá? Quando ela derreter Que estiver no ponto Eu vou mostrar para vocês Então, gente Eu já tenho aqui também Minha outra panela, né Como minha produção está bem grande Eu coloquei a mesma quantidade, tá? De açúcar Duas xícaras Duas xícaras de milho Então vocês podem dobrar a quantidade Fazer três e três Depende aí do litro da sua panela Que ela vai aguentar Aqui eu tenho Eu vou com o meu corante rosa, tá bom? Ó Eu vou colocar aqui Que acho que tá Já volto, peraí Enquanto, ó Essa daqui, né Ó, vocês viram que o processo dela, gente Ó, é bem rápido Ela já começa a derreter, tá? Tá bom? Ó Ela já tá derretendo esse açúcar Gente, não coloca nada de óleo, tá bom? Porque esse daqui vai virar uma coisa Sem tamanho, né? Então eu não coloco óleo, não E na verdade Eu nunca fiz ela com óleo Para saber se dá certo Eu prefiro não fazer Porque assim ela fica, né Bem mais bonita Né? E Sem necessidade de você adicionar óleo Porque é pra criança E como já tem o corante Já tem o açúcar Então a gente não tem a necessidade Ali de estar colocando óleo, tá? Então eu vou esperar lá derreter E já volto com vocês Enquanto a minha Verde ali já tá derretendo, né? O meu açúcar Eu já coloquei aqui, ó O rosa, tá? Pra poder já fazer a produção aqui, ó Então o que que vocês fazem? Vocês misturam bem, gente, tá? Vocês vão ver que o açúcar mesmo, ó Ele já começa a pegar ali a cor, ó Tá? Olha lá, ó Vai ficando bem rosinha, ó Tá vendo? E depois da cor, gente Vai ficar maravilhoso E o sabor dessa pipoca Vocês vão preparar Pra poder passar a receita Porque é maravilhosa Então eu já vou colocar a pipoca verde Pra estourar E já volto com vocês Então, ó Vocês estão vendo que já tá derretendo, gente De açúcar O meu filho tá aqui me ajudando Fala oi, filho Oi Fala aí, filho Que essa pipoca é maravilhosa, né? Nossa, é uma delícia É muito gostosa Verdade Olha, gente Eu coloquei corante Olha lá Vocês estão vendo que ele tá derretendo, né? Ele tá virando ponto de caramelo Então vocês não podem parar de mexer Pra essa pipoca, gente Não queimar O corante, gente Eu prefiro colocar o gel Porque ele pega o pigmento mais rápido, né? E aí você não precisa colocar muito corante Mas aí o corante depende da cor que você quer Né? Tá bom? Então não se preocupa se essa panelinha é igual a minha Assim, velhinha Porque essa daqui eu já uso mesmo Pra fazer esse tipo de coisa, né? Ó, vocês estão vendo que ela já tá começando a estourar, gente Olha lá, ó Que legal Então agora é o momento de vocês fazer o quê? Tampar essa panela Tá bom? Vocês vão tampar Aqui, ó Vocês vão ver que ela não vai ficar tampada O que vocês vão fazer? E tem esse paninho úmido aqui Eu vou colocar, gente Aqui eu vou começar a mexer sem parar Tá bom? Ó, vocês estão ouvindo o barulhinho Que ela já tá estourando Né? Olha lá, que legal, gente Ó Ela já tá estourando Então você vai vir aqui, ó Tá, ó E mexer sem parar Até você ver que essa pipoca estoura em toda Tá bom? Ó Começa a mexer elas estourando, ó Olha lá Tá vendo? Então eu vou terminar de estourar elas aqui E você vai mexer nas suas sem parar E eu já volto com vocês Olha lá, gente Que maravilha, ó Tá estourando tudo, tudo, tudo É... Normalmente vai ficar um pouco de caroço Sem estourar Mas é normal, tá bom? Se você tiver a pipoqueira pra fazer esse processo É melhor ainda Né? Porque você vai garantir que vai estourar todos os seus milhos Então eu vou terminar de estourar aqui Porque a minha panela já tá, ó, enchendo Olha lá, gente Que linda Então eu já volto pra mostrar pra vocês Então, gente Olha que beleza que ficou As nossas pipoquinhas, ó Tá enfumaçando, gente Que isso aqui tá bem, bem quente Né? Ali, ó Vocês viram que algumas estão escurinhas Porque elas vão grudando conforme o caramelo Mas aí depois vocês tiram, tá bom? E aí agora eu vou fazer a outra rosa E vou mostrar pra vocês Gente, não coloca a mão nisso aqui Porque dá bolha mesmo, tá? E esquenta demais Então agora eu vou lá fazer a rosa E venho mostrar pra vocês Enquanto vocês vão deixar aqui, ó Na assadeira ela esfriando, tá bom? Então, gente Eu já tô com a minha outra panelinha aqui na produção, ó Agora a gente vai pra nossa pipoca rosa Eu não lavei a colher, gente Porque não tem necessidade, tá? Como já vai misturar mesmo as cores Então não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui eu vou fazer o mesmo processo Tá de derreter o chocolate Ou chocolate não Tá super, né? Vou derreter aqui o nosso açúcar Vou esperar derreter e já volto com vocês Gente, a nossa rosa Olha aqui que linda Essa cor de pipoca, gente Fala que isso aqui não vai ficar maravilhoso Né? Então, ó O nosso açúcar já tá derretendo, tá bom? E assim que ela começar a estourar Eu já volto com vocês Ó, gente Aí quando elas começam a estourar, ó Tá vendo? Esse açúcar começa a derreter Que ela já começa a levantar os primeiros Ó lá As primeiras pipoquinhas Agora é a hora de você tampar Então a gente vai tampar Vou fazer o mesmo processo com a outra E já volto aqui com vocês Olha lá, gente Que processo incrível, ó Que elas vão ficando, ó Estourando, né? Ó Linda demais de ver, né? Ó, vocês podem ir E vai mexendo Pra poder estourar todos os grãos Tá bom, gente? Então você vai mexendo aqui E segurando a panela, né? Pra não andar E eu já volto com vocês Então, gente, ó Aqui já estourou nossas pipoquinhas Ó Tô esperando elas esfriarem Pra gente poder estar unindo as duas cores Aí aqui eu tenho aqui, ó Leite em pó A gente vai brincar um pouquinho mais Com essa pipoca, né? Se você não tiver Não precisa colocar, tá, gente? É só pra dar um sabor bem gostoso mesmo Então aí se você tiver Também pode colocar Tá bom? Então eu vou esperar elas esfriarem Pra mim poder desmanchar elas E eu já volto com vocês Então, gente, ó Depois que você ver Que elas vão ficar assim, ó Grudadinhas Aí vocês só vão soltar elas, tá bom? Aí vocês vão apertando E soltando E vai misturando aqui O seu leite em pó Que você misturou aqui Nas pipocas Aí depois que elas estiverem Bem soltinhas já Você vai vir aqui, ó Com o seu copo bolha, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó Apoiada nessa Nessa travessa Né? Aí você vai vir E colocar aqui, ó Tá? Ó, dentro do copinho Aí você coloca bastante, tá, gente? Pra ficar bem colorido mesmo Né? Aí, ó Que lindo que vai ficar Aí vocês vão vir aqui, né, ó Cabe até mais Vocês podem colocar na tampinha também Pra poder fazer o fecho Né? Pra ela ficar bem Bem recheadinha mesmo Ó Então aqui a gente vem, ó Com a nossa tampinha, ó E tampa o nosso copo Ó Aí eu vou tampar ele aqui E já venho mostrar pra vocês Como é que vai ficar E aí, gente Eu vou colocar mais um Pra gente ver, ó Tá bom? Vocês deixam ele bem preenchido mesmo Eu fiz, ó, gente Com as duas cores Porque eu achei que ia ficar Muita pipoca Né? Então aí eu acabei fazendo Só nas duas cores mesmo, tá? Na cor rosa E na cor verde Né? Aí pra vocês Ela tá parecendo um pouco vermelha Mas ela tá bem rosinha, tá? Aí você vem com a sua tampa, tá? Vamos preencher a tampa também Pra que ele possa ficar bem cheinho E no saquinho, gente É o mesmo processo, tá? Você vai vir, ó Tá? Você vai colocar aqui, ó Dentro do saquinho E aí você vai fazer o fecho Você coloca a quantidade Que você desejar, tá bom? Ó, aqui eu vou encher o meu saquinho Ó, eu coloquei Deixei um espacinho Pra que a gente possa Amarrar ele com o fitilho Aí você vem aqui, tá bom? Deixa eu puxar aqui o fitilho Vou colocar aqui, ó Aí você vem com o seu fitilho, tá? E aí você vem e amarra o O seu saquinho Aí eu vou amarrar o meu aqui, tá bom? E já volto com vocês Então aqui, ó Vocês amarrou Você vem aqui com a tesoura Você faz aquele detalhe, tá? Pra que ele possa ficar assim, ó Bem bonitinho, gente E olha que ideia legal Então eu vou terminar de encher todos eles E já volto E aí E aí E aí